Oi, meninas, tudo bem? O meu vídeo de hoje é pra falar um pouquinho com as mulheres maduras. Mulheres aí que estão acima dos 40, vamos supor, acima dos 35, né, gente? Que já está começando a amadurecer, vamos dizer assim, deixando de ser verdinha. E o que eu percebo? As mulheres acima de 35, 40 e assim por diante, vão achando que elas não têm mais possibilidades de estarem bonitas, de se arrumarem. Não todas, né, gente? Nós vamos generalizar. É lógico, a lei da natureza é implacável. Então, você, se você não tem lá aquela condição de fazer um botox, uma plástica, algo diferente, naturalmente você vai ter as consequências mesmo, que é muito normal, né? Você vai começar a ter as bolsas nos olhos, os dedos já não são tão lisinhos, muitos outros detalhes, as roupinhas vão aparecendo e isso não te impede de continuar a ser uma mulher bonita e atraente. Talvez você não goste de, por exemplo, uma maquiagem elaborada, poxa, um detalhe simples, um batonzinho, né, um pó, uma unha bem feita, uma perna depilada, uma perna depilada, uma axila bem cuidada, uma sobrancelha. São detalhezinhos que vão fazer de você uma mulher com uma autoestima melhor e com uma aparência talvez até mais jovial, né? Isso eu falo não só para as outras mulheres, como para mim mesma, né? Eu já vi isso em outros vídeos, algumas pessoas até questionam a minha idade, mas eu realmente tenho 47 anos e isso não faz eu me sentir, sei lá, menos que algumas pessoas mais jovens. É lógico que, como eu disse, a lei da gravidade, da natureza, do tempo é implacável, né? Eu jamais serei a mesma que fui antes, mas eu procuro, dentro do meu possível, estar bem, né? E eu quero aproveitar, mostrando para vocês, assim, olha como eu estou aprendendo, né, gente, a make. Ainda não é aquela perfeição, né? Mas eu acho que as dicas das meninas são excelentes e estão valendo muito para mim. Eu não considero que existe uma make para mais jovens e para mais velhas. Existe a make que combina com você e a que não combina. De repente você faz uma coisa e depois você olha direitinho e fala Poxa, não acredito que eu fiz isso. Não ficou legal para mim, não combina, não é de acordo comigo. Mas não, não é de acordo com a minha idade. Então, eu quero deixar essa dica, assim, né? Um carinho mesmo. E dizer para você que está aí do outro lado, que já é, se considera uma senhora, né? Ah, já estou velha, para que me cuidar? Por que me cuidar? Não é para ninguém, não é para as outras pessoas. É para você mesmo. Para quando você se olhar no espelho, se sentir ótima. Falar, poxa, eu ainda estou, né? Valendo alguma coisa. Entre eu e meus amigos, existem ditados assim Poxa, eu não estou valendo nem uma simba quente. Para quem é bem jovem, talvez não saiba, mas simba era um refrigerante de guaraná que o nome do fabricante, né? Era simba. E uma simba quente, né, gente? Seria um guaraná quente que não é gostoso de tomar. Então, assim, começa a valer uma coca gelada, né? De repente, quem sabe. Seja para você se sentir bem, se olhar no espelho e se ver legal para o seu maridão, para o seu namorado, para a sua família, para as suas amigas. É tão bacana quando alguém olha para você e fala Poxa, como você está bonita. Nossa, como você mudou. Ah, o que está acontecendo? Tem até aquela perguntinha. Você está apaixonada? Não é? Então é isso, gente. Fica a perguntinha de todos os dias. O que você já falou com Deus hoje? Um beijo. Tchau, tchau.